Para não interromper a prática de atividade física, muita gente se exercita em casa, mas mesmo assim é importante a orientação de um profissional da área. Pois é, em Caçapava, um publicitário perdeu a visão do olho esquerdo após um acidente durante o treino. Há quase dois meses, essa tem sido a realidade desta academia no Jardim Motorama, em São José dos Campos. E já que esses locais estão fechados por causa do isolamento social, muitas pessoas passaram a praticar atividade física em casa. O Leandro é educador físico e dá consultoria online. A procura pelo serviço aumentou na quarentena. Queremos uma orientação para atividade física em casa, justamente para se evitar alguns riscos de lesões e fazer uma atividade física mais adequada mesmo. Mas treinar em casa pode ser perigoso. O Felipe mora em Caçapava e enviou este vídeo para a nossa equipe contando o que aconteceu com ele recentemente. Durante uma série de exercícios usando elástico, o item arrebentou e bateu no olho esquerdo dele. O jovem acabou perdendo a visão. Já tinha acabado o meu treino, passado pelo meu personal, e fui fazer um treino extra da minha cabeça. E peguei aqueles elásticos que o pessoal está usando agora para treinar em casa e amarrei o elástico em uma estrutura que eu achei que fosse dar certo. Fiz os primeiros testes, funcionou perfeitamente. Quando eu estava no meio da minha série, a estrutura acabou cedendo e o elástico veio diretamente no meu olho esquerdo. O educador físico alerta que para evitar acidentes deste tipo, o recomendado é sempre seguir as orientações de um profissional. O professor vai dizer que tipo de exercício é melhor, quais equipamentos podem ser utilizados e como. É muito comum a gente estar vendo hoje as pessoas estarem adaptando um cabo de vassoura, uma cadeira, mas isso é muito arriscado diante de uma atividade que não seja orientada. Então tem como fazer sim, mas o ideal é que seja orientado por um educador físico, da forma que ele vai realizar o exercício e quais equipamentos ele poderá usar. Para que outras pessoas não passem pelo mesmo que o Felipe, o publicitário passou a usar as redes sociais para mostrar como está a sua recuperação e, principalmente, alertar sobre os cuidados. Tomem muito cuidado com esses exercícios em casa e procurem sempre um profissional para orientar vocês, não façam nada da cabeça de vocês, que às vezes a gente acha que está seguro, mas muitas vezes não está seguro. Boa recuperação aí para o Felipe. O SESI São Paulo começa a produzir, a partir da próxima quinta-feira, 7 de maio, 12 mil refeições por dia para distribuir gratuitamente para comunidades carentes no Vale do Paraíba. Serão beneficiadas as cidades de Taubaté, Caçapava, Pindamunhangaba, Jacareí, São José dos Campos, Cruzeiro e Lorena. A ação começou no final de abril na capital e agora se estende para o interior. 108 cidades paulistas irão receber, de segunda a sábado, 230 mil refeições por dia. Ao todo, são 4 milhões de refeições para comunidades carentes do Estado. Além do isolamento social, o uso da máscara também é essencial no combate à Covid-19. Mas quem trabalha com a confecção desse material já está encontrando dificuldades para adquirir elásticos e tecidos. A Vânia nem imaginava que a primeira encomenda de produção de máscaras de pano que fez para ser enviada à China seria uma realidade tão próxima. De fevereiro para cá, a procura pelo item só cresce. Chegou a fazer 100 máscaras em apenas um dia. No primeiro momento, quando eu fiz a máscara para essa pessoa, para exportar para a China, eu não imaginava essa proporção. Em fevereiro estava bem ainda devagar a produção de máscara. Era um ou outro só que pedia e depois de fevereiro foi assim, um boom mesmo. O ritmo de trabalho ficou intenso para atender os clientes e até grandes empresas. Tanto é que as máscaras tomaram o lugar dos acessórios de maternidade, carro-chefe das vendas. 70% agora do lucro é mais em máscara e esses 30% mais ou menos aí está bem devagar em questão de maternidade, acessórios para bebês e tal. Esse mercado de produção de máscaras está muito aquecido, por isso tem muita gente entrando nesse setor. E aí o resultado é que alguns itens estão em falta. Exemplo do elástico, aí a Vânia teve que adaptar um novo material para atender a demanda. A gente teve que adaptar com fio de malha. O fio de malha tem também um elastano, ele ajuda bastante, ele é até mais confortável que o elástico. E você consegue colocar um fio até mais fácil. Ele é benefício, custo e benefício também. Ele acaba sendo até mais barato que o elástico. E está difícil encontrar o material no comércio. Nesta papelaria, os elásticos ocupavam essas prateleiras, hoje vazias. Aqui, aliás, as vendas triplicaram. Tem os pais, que os pais estão em casa com as crianças, principalmente as crianças pequenas. Então aí pedem itens de papelaria, mas bem menos, bem menos. Então, daquele nível que a gente tinha, hoje o que está segurando aí 80% das nossas vendas hoje é aviamento. Os pedidos por redes sociais e aplicativos de mensagens não param. A maior parte procura por tecidos e elásticos. E os substitutos deste material, que não saiam tanto, agora também começam a ficar escassos. Praticamente zeramos nossos tecidos, nossos elásticos. Elástico hoje, eu só tenho uma opção. E assim, para a gente fazer pedido, estamos fazendo pedidos. Porém, demora um pouco, né? A demanda de pedidos para as empresas são muito grande. Então, eles estão demorando cada vez mais a entregar para a gente. E com o uso de máscara sendo obrigatório em todo o estado, a partir desta quinta-feira, o desafio será atender a produção. Tem que se adaptar. Vamos ter que usar máscara. Então, por falta de algum item, vamos substituir por outro, mas vamos prevenir, né? E antes de encerrar o Bande Cidade, a gente volta a fazer um convite para você participar da promoção hashtag Mãe de Longe, Amor de Perto. Quer fazer uma homenagem para sua mãe aparecer na tela da Bande Vale? Então, mande um vídeo para a gente, com no máximo 40 segundos, com uma mensagem bem carinhosa para ela. O prazo termina na quinta-feira, hein? Basta enviar para o WhatsApp 997164247. Só vale um vídeo por pessoa. Os melhores recados serão transmitidos no Bande Especial Mães, que vai ser exibido no próximo sábado, dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães, com a Rosemara, Abel e Lucas. Uma ótima noite para você, gente. Tchau. Boa noite. Até amanhã.